Você já ouviu falar de Spideation? Caso negativo, esse episódio é para você. E também para todo negociador, mediador, advogado, curioso ou interessado em resoluções de disputas. Olá, amigos de Um Bom Café e apreciadores de uma negociação como arte do saber viver. Bem-vindos à segunda temporada do Café com Negociação. Depois de uma breve parada no verão californiano, volto para apresentar um estilo de mediação muito difundido por aqui. Hoje, vou apresentar o Spideation, uma técnica de mediar extremamente difundida nos Estados Unidos e com resultados extremamente satisfatórios. Uma informação interessante. O índice de sucesso nesse estilo, Spideation, é o mesmo índice do estilo do primo mais sofisticado, comumente denominado convencional. O modelo convencional se utiliza de salas de reuniões, com diferentes configurações, organizações de mesas e cadeiras pré-ajustadas. Tudo de acordo com a personalidade das partes ou as posições das portas, janelas, cores de paredes, aberturas, quadros sugestivos, iluminação. Enfim, uma série de itens que a transforma em convencional. No outro lado, entende-se que essas configurações podem ser mais simples. E a simplicidade, com estilo e resultado, é o pretinho básico, um conjunto que não sai da moda e é extremamente procurado e vende muito fácil por aqui. Desavisados podem dizer que o contexto cultural facilita as partes a produzirem bons resultados com o Spideation. Se a diferença cultural promove algum benefício, eu diria que é pelo fato do norte-americano primar por objetividade, economia de tempo e dinheiro. Se esses pontos são importantes para quem faz negócio por aqui, também são pontos importantes para quem faz negócio no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, não é? Nesse contexto, vou te apresentar o Spideation, um estilo que irá aprimorar a condução das suas negociações e mediações. O Café com Negociação vai trazer uma pequena série de episódios apontando as diferenças nos estilos e fases dos processos de mediação. Suas ferramentas e como usar essas. Casos pitorescos, evidentemente preservando a identidade das partes. Entrevistas com mediadores e partes que participam de mediações focadas no tempo. Enfim, uma imersão no estilo mais utilizado nas cortes norte-americanas, especialmente para você. Se você está interessado em alternativas, não deixe de assinar o canal, marcar o sino para receber as notificações e deixando o seu like. E como teremos outros episódios sobre o tema, não deixe de opinar e questionar. Seus pitacos são sempre apreciados. Na resolução de disputas, uma das linhas limitadoras para o processo de mediação pode ser o tempo. Inspiration é o estilo que emprega técnicas que liberam as partes desse obstáculo. Dependendo do lugar, do conteúdo, das partes envolvidas, bem como do momento em que o processo de mediação ocorre, esse pode ser um processo tão livre de regras formais e determinantes quanto a arte de viver bem a vida. Desligando-se dos excessos, equilibrando-se no que é importante, almejando a segurança e felicidade. Ou seja, o resultado satisfatório para todos os envolvidos. Aqui em Los Angeles, eu tive a oportunidade de atuar como mediador por três centros de mediação distintos. Dois públicos e um privado. Todos eles atuando nas Cortes Superiores de Los Angeles. Também prestavam serviços de mediações privadas, mas como serviços comunitários. Como parte de um projeto de treinamento, também tive a chance de lecionar clínicas de mediação para alunos do Strauss Institute, da Pepperdine School of Law, em Malibu, como professora de junho. Foi lá que eu obtive meu grau de mestrado em resoluções de disputas. Também tive a oportunidade de introduzir a mediação para alunos do Elementary School e do Middle School, no programa Days of Dialogue. Vamos falar mais disso em seguida. Com isso, tive a oportunidade de, por três anos, ter realizado quase quatro centenas de mediações por aqui. E a grande maioria, utilizando o Spiriation com alto grau de satisfação dos clientes atendidos. Esses fatos me proporcionam a liberdade e a segurança de poder compartilhar o conhecimento com você, que pode ser muito bem aplicado nas mediações privadas no Brasil. Você sabe que a mediação deve ser vista como um processo catalisador, tanto a convencional quanto o Spiriation. A diferença de uma para a outra é que o mediador ajusta a química desse processo para a necessidade das partes e do caso. Não é uma estrada convencional ou uma receita de pão. Cada caso é diferente e exige posturas distintas. O Spiriation normalmente dura menos de uma hora, mas teve casos, no meu caso, que durou até dois dias. É muito utilizado nas cortes e, via de regra, no dia do julgamento. As mediações nas cortes normalmente ocorrem no Small Claims e no Civil Limit. No Small Claims, no Brasil conhecido como Juizado Especial, o teto do valor da causa é de 10 mil dólares e o advogado não participa do julgamento nem da sessão de mediação. Ele, evidentemente, pode atuar em favor do cliente fora da corte. Já no Civil Limit, quando o valor da causa é inferior ou até 100 mil dólares, as partes podem estar acompanhadas de advogados. O fato das partes estarem na corte para terem sua causa julgada naquele dado dia informa que existe uma restrição de tempo para as mesmas. E a insegurança do resultado faz com que as mesmas considerem a hipótese de mediar seu caso. Um item informativo. O serviço de mediação na corte californiana é prestado por institutos de mediação privados, que obtiveram suas credenciais aceitas e ganharam uma concorrência pública para prestar os serviços na corte. Os mediadores estão disponíveis na corte diariamente e o processo de oferta e prestação do serviço ocorre da seguinte maneira. Eis o processo do Experiation. No primeiro momento do dia, após o assistente do juiz fazer o pregão, ocorre o que se chama convocação. É onde é dada a palavra ao mediador, que usualmente são três ou quatro designados para aquele departamento, que é uma vara no nosso sistema judiciário. E a pauta normalmente vai de 50 a 120 casos, podendo chegar até 150 causas em um único dia. Nesse momento, existe um esclarecimento do processo com o mediador, fazendo uma pequena abertura para todas as partes presentes. E esclarece sobre a liberdade de mediar, pois não existe uma obrigação de mediar. E caso as partes envolvidas no processo de mediação desistam, elas podem deixar a qualquer momento a mediação. O status do mediador, ou seja, a sua imparcialidade, não é um juiz, não é um advogado, muito menos uma testemunha, e também não estará lá para dar opiniões pessoais. Sobre a confidencialidade do teor dos debates, que nada poderá ecoar fora daquela esfera. O tempo para essa comunicação inicial não supera cinco minutos, normalmente três a cinco minutos. Por que do limite do tempo? O público perde atenção e o mediador apresenta a objetividade, as garantias do processo e salienta a busca pelo resultado. A mensagem foi dada na medida e na proporção do que disseram. Após a breve descrição do serviço disponível, salientando que não existe custo extra às partes envolvidas, todos presentes na sala do tribunal saem e se dirigem ao corredor para formalizarem um requisito legal aqui nos Estados Unidos. As partes têm que trocar as provas, elas têm que mostrar as evidências de provas que vão trazer para convencer o juiz da procedência ou não dos pedidos. Isso faz com que todos os lados conheçam exatamente os seus riscos, conseguem avaliar e, eventualmente, buscarem um ajuste entre si, sem o auxílio de um mediador. Caso contrário, e ainda entendam e concordem em obter assistência de um mediador, esse mediador é chamado para facilitar o processo de negociação. Tendo as partes ajustadas pela mediação, formulários são preenchidos para garantir a obrigação da confidencialidade. O mediador passa uma rápida abertura que, de fato, apenas reprisa os itens mencionados na convocação, adicionando o dever de civilidade entre os participantes e, ainda, perguntas sobre eventuais dúvidas sobre o processo. Não havendo qualquer pergunta, passam para o novo passo, ou a nova etapa, a comunicação. Essa praticamente ocorre com o mediador analisando o formulário dos requerimentos do julgamento à petição inicial. Sim, aqui é um formulário. Nesse momento, ainda não foi feita ou não foi oposta à contestação. Porém, faz parte desse estágio a exposição dos fatos e dos entendimentos das razões do desacordo. É o momento daquele desabafo, onde o mediador vai parafraseando e assistindo no fluxo de informações e na entonação das vozes. Perguntas diretas e objetivas, esclarecimentos, uma eventual necessidade de um cálculo para melhor entender a perspectiva e buscar o interesse da parte, ou até modelar uma eventual equação para a etapa que se suscete. Tudo faz parte da comunicação. Os desafios da comunicação, um inspiration, são as diferenças culturais, o gênero das partes, as diferentes personalidades, a linguagem que esses utilizam e a percepção que essas diferenças culturais trazem. Quando esses desafios se encontram superados, o mediador move sutilmente as partes para outra etapa, a negociação. Aqui sim, tudo pode ser objetivo e talvez surpreenderá todos os envolvidos. Pois é o item que traz um sotaque cultural extremamente carregado com os costumes norte-americanos. O povo daqui tem uma tendência a negociar com mais facilidade, de pedir o que quer e perguntar o que a outra parte busca. Parece inato o sentimento de buscar uma via antes não vislumbrada, de lidar com o problema com a perspectiva de resolver. Uma espécie de mindset proativo. Nenhum interesse de permanecer com embrólios na corte. Essa é a regra geral. Isso facilita a vida do mediador? Muitas vezes. Porém, a possibilidade de encontrar pessoas com alto potencial de conflito nesses ambientes é enorme. E aí, há necessidade de treinamento específico para essa tarefa. A tendência desses participantes entrarem no buraco do coelho e se perderem é imensa. Pode-se colocar todo o trabalho a perder com uma pergunta quinesinho com o sigelo Por quê? Ao invés de como? Matéria para outro café. Na negociação, o mediador incentiva a colaboração, explora os interesses das partes, relembra que a criatividade é a chave para a solução e busca flexibilidade e inovação. Ao mesmo tempo, o mediador normaliza a dança das partes, extrai concessões, ajuda as partes a manter a credibilidade, evitando propostas insultosas, sempre mantendo o processo de negociação em movimento. Dependendo da habilidade das partes, vamos passar para o encerramento, que pode ser como um acordo entre os litigantes. Assinam um termo de ajuste e esse homologar pelo juiz. Ou caso, no outro lado, não encontrem uma saída razoável para todos, as partes retornam para a sala de audiência para expor seu caso e aguardar pelo convencimento do juiz. Nesse caso, as últimas palavras do mediador são obrigado e boa sorte a todos. O intuito desse episódio e dos demais que virão abordando o tema é de informar que existem mediações simples, diretas, sem as formalidades que eventualmente atrapalham um processo que deveriam buscar e primar pela simplicidade. Vou comentar no futuro casos que trouxeram aprendizado com o insucesso e que logo em seguida aquele aprendizado foi a mola propulsora para o sucesso de outros casos. Simplicidade é tudo. Tenho certeza, por experiência, que isso poderá auxiliar muitos durante o processo de mediação. Não somente os mediadores, também as partes, os advogados, negociadores, administradores, enfim, todos que se envolvem em resolução de conflitos. No próximo episódio, vamos trabalhar as ferramentas que o mediador utiliza no speediation, tais como o super bond, o raio-x, o mapa do processo, a administração de expectativas, ventilando emoções, estetoscópio, olhos de águia, a comunicação não verbal, os três desejos, o espelho, com a prática reflexiva. Antes de encerrar, gostaria de deixar claro que não estou aqui levantando a bandeira de que o processo de mediação por aqui é melhor ou mais efetivo. E sim trazendo informação sobre as diferenças com suas formas e peculiaridades, trazendo informação comparada, alimentando a curiosidade pelo diferente. O que é certo em tudo dito aqui é que a fórmula funciona, e se funciona, deve ser compartilhada. E essa é a razão de existir desse podcast, compartilhar a informação para que todos possamos tomar decisões apropriadas. inclusive sobre o modelo de mediação a ser utilizado, adequando-se ao caso. E não ao contrário, adequando-se o caso ao modelo da mediação. Afinal de contas, o mediador é quem está prestando serviço, e as partes e o advogado, no final do dia, são seus clientes e devem ser bem servidos. E o mercado capitalista tem uma máxima. O cliente tem sempre razão. Essa é a dica do café nesse retorno para a segunda temporada. Por hoje, é isso. Nos encontraremos em seguida com mais uma sobre o estilo que pode resolver muitos conflitos, sem a formalidade que parece ser necessária, mas na verdade, não é. De novo, se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se ainda não assinou o canal, talvez tenha chegado a sua hora. E ainda, use e abuse dos comentários. Deixe seus pitacos. Ajude o canal a promover o conteúdo do seu agrado. Até mais e até a próxima. Tchau, tchau.